Olá, meu povo lindo! Bom dia! Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui as minhas criação, as minhas galinhas. Vocês lembram, meu povo, aquela franga que eu ganhei, né? Quando o homem matou os meus pintos, que estavam do tamanho desses. Ó, então, eu troquei mais um gesso. Troquei dois desses na galinha e dois no galo. Aí ele me deu mais um, deu um ao Zé, esse galo daqui, ó. E aquela outra franga grande. Também era um frango que o Zé me deu quando eu ganhei a galinha. Aí eu troquei nesse pinto, quando era pequeno, e naquela franga que tá quase toda. Aí tem os dois cateireiros. E também tem essas galinhas agora. E Deus me deu o dobro. Deus é assim, Deus é fiel, né? Eu tenho a agradecer o Papai do Céu. Deus é fiel. Aveu. Um. Um. O en 제側. Obrigado.